Para saudações Netwebáticas, então bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube e hoje estamos aqui para a item shop do dia 16 de Agosto de 2020. No último shop fomos surpreendidos com o pacotão Arkina, fomos surpreendidos com os itens do Batman e para quem ainda não tem e está mais barato, temos o pacote do Batman nas lojas digitais das plataformas em que foram lançados estes cosméticos. Faltam 10 segundos, vamos ver o que é que nos reserva Epic Games para a loja de hoje, espero que seja uma coisa, pelo menos uma skin das que estão feitas de leak, sem então alguma novidade. Pau! Respingada! Vamos lá então, estamos a mata-lhamas, oh my god ela viu um lham mercenário, oh meu meu deus, pega o saco, parte do conjunto lham mercenário, ok então esta pequenita assim, pequenos feedbacks, para ser um som tipo rápido, temos então a respingada, o que está a gajo é contra as lamas, tens calças rasgadas, peludidas, montes de cartuchos, umas calças de tipo ganga, temos os icones que tem na blusa, também tem nos ténis, de lado, temos a pistola, temos tranças, o cabelo, supostamente aquilo, a rosa, será o sangue da lhama, lhama e estémam-o, estamos seguindo assim, estamos violentos também, mas estes são tipo cristais, de coloros, temos também aqui o estorrelamas, a marca de uma verdadeira lham mercenária, eu desafio-os a dizer aquele nome 3 vezes seguidas, acho que ainda é fixe, tem ali umas espadas, não estes são logo ativo, estilos entre os bugs, a skin também, portanto, ganham escolhido uma skin, está muito baixa, é uma skin então nova, na Ritem Shop, o Hypnose, está da volta, agora tenho estilos novos, portanto este é assim, mais para o roxo, eu prefiro o verde, depois temos aqui o Hypnótico, olhe nos meus olhos, olha, faz nada, também tem estilos novos, 1.200 bucks, temos esta careta, 800 bucks, também está muito nice, que careta diferente, temos a mãe de ser, este Glider custa então 800 bucks, e temos a ave do sol, ai que bonita é que ela é, tem estilos diferentes, uau, nice, quem é que tem esta skin, quem tem, quem tem, eu não sou, tem a versão em dark, também tem estas asas, também tem estilos diferentes, é muito bom pessoal, vamos usar estilos, temos estilos nas asas, e a skin temos estilos todos, aqui ela usa a máscara na cara, aqui só na cabeça, ok, sem a parte da máscara na cara, portanto, é uma skin que também já tem alguns estilos, selecionáveis, e agradáveis. Olha, se vocês estão de volta, esta skin super florecente, pochete de neon, temos também aqui, a luz lunar, estilo interstellar, portanto, é uma skin muito giro de fazer gameplay, porque brilha muito, é muito, é muito fluida, no olhar, para quem joga, depois também aqui, pronto, esta mochila, e o lúminos, um conjunto muito fixe, 1.500 V-Bucks, portanto, 15 palos, que vocês adquirem esta skin. Depois, temos aqui, o machado astral, para um bocado da lua, umas estrelinhas, e ali, aquela parte, parece uma pedra a levitar, 1.200 V-Bucks, o pai além das estrelas, saiu na temporada 8. Depois, também, o fragmentado, para se limpar a luz e bicos, com o que fazer, um envolvimento, está fixe, está assim, tem coisa. Depois, temos este, Glider, que é Arcan, também está muito fixe, deixa aquele rastro, assim, dos portais, cor de boé, não sei porque é que não o tenho. Também não vou comprar, acho que faz muita coisa, está muito desse. E depois, temos o sonho. Esta skin, meus amigos, muita gente compra por causa disto. Por causa desta mochila. Lida com um todo, 8 de temporada 8. Perfeito por um boleto. E, em si, é giro. Não se pode dizer que não, mas pode comprar por causa desta mochila. Basicamente, o lateral direito é isso. Estilo de 100 V-Bucks, está a ser valentão. Depois, temos o Maverick. Oh, Maverick. Esta mochila rancorosa, não é? Com bastão. Com frecos. 1.500 V-Bucks, tem estilos alternativos. Capacete, calças rasgadas, preto e branco. E sem o capacete. Portanto, estilos diferentes para esta skin. Gravejada. Uma picareta de metal com cinta de... 2.500 V-Bucks. Faça este barulho assim. Muito nice. Ritmo tropical. Muito nice também. Tem Zabal no alvo. Tem estilos. Este novo. Temos um 걸a. Entro, é ver se está vetado. Temporada simples. Temos um lever também do Shaolin. Mais sério do rains. Depois temos o pacotão Alarquina, temos a skin, temos a piedreta e temos também o bastão da Alarquina, temos o bate-planador, temos o bate-sinal, temos a mestre dos atos marciais e temos o cruzado encapuzado, depois temos também o trajo-mulher-gato dos quadradinhos temos também a gata ornamentada, atenção cá pessoal que comprem este pack e não recebem esta mochila estejam atentos que depois vão receber no inventário, não se preocupem é porque temos isso orientado e depois temos aqui as garras da mulher-gato e o estalo de chicote tudo isto aqui com a marca de um partner e também tem disponível então na Playstation Store por exemplo o pacote Batman cruzado encapuzado, portanto este, agora não sei por isso isto, mas deve ser para em 16 paus, isto agora baixa um pouco, isto está, tem então o fato do Batman dos comics, a capa, o fato do cavaleiro das trevas dos filmes, também a capa, a piqueireta do Batman e a asa delta de Batwing portanto, existimos todos neste pacote especial do Batman, porque este está muito fixe assim, se quiserem comprar alguma coisa, não hesitem, conectem-se no item shop, basta aceitar e fazerem as vossas compras, esta loja está muito fixe, portanto aqui existe que temos compras especiales, mas o grande destaque é esta skin nova, também é uma skin curtida, é muito rara, poderia também baixar um pouco o preço das skins, skins de 800 passadas tipo para 600, estas para 1000, pequeno e 300 as épicas, e as lendárias, não sei 2000 lá mesmo. Total, espero que fiquem bem, espero que tenham tido e estejam a ter um bom fim de semana, vão ser alguns vídeos novos, algumas teorias, portanto estejam atentos ao canal, pergunte o sino e não forem subscritos, deixem o vosso like, partilhem com os vossos amigos e interessados em Fortnite, deixem a vossa opinião aí nos comentários sobre esta loja para o dia 16 de 8 de 2020, usem o Código NetWeb, digam bem, cuidem bem dos vossos, NetWeb is off, arrasem!